Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Pera aí, deixa eu mostrar um negócio pra vocês Se você reparar bem, olha só como ficou menorzinho Eu não sei se vocês lembram, mas antes o meu tripé era esse daqui Olha o tamanho disso daqui A câmera já é grande pra levar pra rua E aí eu ainda carrego isso daqui E aí eu comprei esse tripé Chegou recentemente E além desse tripé, chegou algumas outras encomendas minha Que eu quero mostrar pra vocês, inclusive Mas acontece que eu tava um tempinho sem gravar, sem postar pra vocês aqui Eu fui olhar no canal e tinha 8 dias que eu tava sem vídeo E eu fiquei, mano, eu preciso gravar alguma coisa Tipo assim, só que tinha um pequeno problema Eu tô sem ideia do que gravar Porque, por exemplo, as roupas do Homem-Aranha é o conteúdo chefe aqui do canal A maioria das coisas que vocês gostam de assistir é do Homem-Aranha Só que não é rápido, tipo assim Eu tô customizando uma roupa e demora muito pra fazer E aí eu não posso ficar esse tempo todo sem vídeo E aí eu fico pensando, o que trazer que vocês querem assistir? Porque eu posso trazer daily vlog Só que a maioria dos daily vlogs não tem muita visualização Sim, eu gosto muito de gravar daily vlog Só que às vezes esse negócio de número desmotiva demais É complicado Um dos vídeos passados que eu postei Sem ser o último retrasado Eu acho que deu 4 mil, 5 mil visualizações Eu fiquei bem animado E eu falei, vou gravar outro, vou fazer o que? Vou fazer uma trollagem Só que aí não deu certo Deu 900 visualizações Tipo assim, é muito Tipo assim, bastante gente gostou Bastante gente falou que o vídeo tava muito legal A qualidade tava boa Só que não teve aquele resultado que a gente espera E aí isso me desmotivou um pouco Aí eu fiquei um tempo sem gravar Só que aí, esses dias Eu assisti alguns vídeos no YouTube Alguns podcasts Conversei com os amigos meus E eles me deram a dica de Mano, você não tem que ter medo de flopar Você tem que fazer E é isso que eu vou tentar mudar a minha mentalidade a partir de agora Eu vou tentar gravar o máximo possível Sem tentar me desmotivar Eu espero que dê certo Um dia vai dar certo Um dia lá na frente vai que eu olho pra trás E falo, olha, ainda bem que eu não desisti Mas enfim, olha só A roupa do Me Aranha eu já tô customizando Eu não posso mostrar muita coisa Porque é um vídeo específico Totalmente customizando a roupa do Me Aranha E essa daqui é a roupa que eu tô customizando E a pintura alto relevo É assim que tá ficando Fica com efeito muito legal Fica parecendo um emborrachado E essa daqui é a parte que tá sem E essa é a parte que tá com A parte preta E a parte vermelha Só que demora muito pra fazer isso E é por isso que ainda não saiu o vídeo dessa roupa Eu vi que vocês comentaram bastante Isso ficou Isso me deixou muito motivado Quando vocês Clica no like, comentam Eu vi que vocês comentaram aquele emoji Com os olhinhos de coração Pra eu poder customizar ela E eu já estou fazendo Só que ela demora Não é muito rápido Só essas costas aqui Eu acho que demorou em torno de umas 5 horas pra fazer Então imagina a roupa toda Demora muito Mas em breve vai sair Enquanto isso Eu aceito sugestões de ideias Comenta aqui embaixo Acho que hoje eu vou ver se eu gravo um vídeo com a Brenda A Brenda tá aqui Eu vou ver se eu gravo ela lá Ela tá fazendo comida Olha o James também tá aqui Oi Aqui que tem a costilha Você já tava prontando né Aqui que tem a costilha Você acha que eu coloco aqui por cima ou abaixo Por cima aqui né Cabe por cima Eu pensei em tirar isso daqui Porque eu quero trocar Eu quero comprar aqui a da... Que vai ficar só aqui Então você vai usar assim pra botar a tua costilha? Não Então tinha Você me ajuda de parafusar aqui? O que você tá gravando aí? É que ali tá me slaps Você tá gravando Meu Deus Que bagunça é essa? Ai vai ficar tão legal Vamos ligar ali Liguei Olha o tamanho dessa fita de LED Quantos? Quanto é tudo isso daqui? Essa aqui é a de 15 Que eu queria comprar né Você já foi esperto Comprou antes de mim Vê aí como é que eu tô ficando Acende Deixa eu apagar a luz Olha Nossa Quando ficar tudo Lindo na... Nossa Que tá ficando muito na hora Eu falei pra vocês Que eu queria customizar meu quarto E aí Eu ia exatamente comprar essa fita de LED Só que a minha irmã comprou primeiro E aí é bom que ela teste Se ficar bom Eu realmente compro Se ficar ruim Aí eu não compro Mas eu tô gostando Então acho que eu vou comprar Tá Pega uma chave de filha Pra eu te ajudar Encontrei a brenga Que só fica no celular Mulher trabalhadora Tá vendo a coisa do trabalho Né, Maurício? Olha aqui pra mim O que você fez no círculo? É natural Cresceu Eu dormi e cresceu Mentirosa Coloquei um filhinho aí Pra dar uma Levantada No olhar Ela fez isso pra ficar igual ao meu Porque os meus cílios já são top Ai meu Deus O meu tá maior agora O meu tá maior Oi Que que certo de gravar o vídeo do Chantilly hoje? Poxa, eu lavi meu cabelo ontem Então, essa aqui vai ser a graça É, né? Essa é meu Deus Você nem viu meu novo tripeiro Ele é meu bom Cabe em qualquer lugar Quanto que foi? Foi, acho que Seis dólares Cinco dólares Tá, mas aqui é a messa de obra Meu parceiro Cuidado pra não ficar Porque eu tenho alergia Ai que calor Meu Deus do céu Eu tinha que encontrar a porta aqui A Júlia terminou de colocar Olha só Botou ali a fita de LED toda Eu ajudei ela a botar aqui A fita sobrou Tá, mas depois a gente ajeita ali Aí ela vai ligar agora Pra gente ter uma primeira noção De como é que fica Pra ver se eu vou gostar ou não Se eu vou botar no meu quarto ou não Tá, que louco O louco Ficou tudo verde Quando tiver de noite vai ficar massa Bota um vermelhinho Eita, mulher Que eu quero um desse Olha Caraca, eu vou comprar um desse hoje Ficou muito topo Vai ficar muito Parabéns Muito bom Obrigada Deu trabalho pra colocar? Chega, tá fatiada Hello A gente terminou lá Terminou? Deu certo? Tô querendo botar aqui O que que você acha? Vai ficar doido Vai ficar maneiro Essa vida boa ainda Tô trabalhando Trabalhando assim? Ela também quer trabalhar assim Você é o que? Você tá de jeito Pra trabalhar de jeito agora? Me diz assim Eu trabalho desde Vem com a roupa que eu dormi Pijama Corro, já vai no computador Tá, eu queria mostrar Algumas encomendas Que chegaram aqui Eu não sei vocês Mas nesse tempo em casa A única graça Tá sendo fazer compra Pela internet Você comprar E ficar com aquela expectativa De que vai chegar a sua encomenda E ficar esperando Só que os correios estão de greve Então eu não sei como é que minha encomenda chegou Mas finalmente chegou pelo menos duas encomendas A primeira É esse tripé que vocês estão vendo aí Em comparação junto com o meu antigo E se meu antigo ele era articulado Dava pra prender nas coisas Na grade Tipo assim Ele era muito mais usual na rua Só que ele era muito grande E eu nunca acabei prendendo ele na rua de fato Eu prendi ele uma vez No vídeo que eu fui tirar a foto do Homem-Aranha Lá naquele prédio abandonado Em Águas Claras Então foi a única vez que eu utilizei aquele Essas perninhas articuladas Pra prender em algum lugar Tirando isso Pra gravar vlog Em algum outro lugar Nunca mais usei Então eu pensei Eu preciso de um tripé um pouco menor Um pouco mais compacto E aí Foi por isso que eu comprei esse Eu comprei ele na AliExpress E chegou em 14 dias 14 foi 18 Alguma coisa assim E Eu comprei esse tripé Com dinheiro do YouTube Então eu tô fazendo um investimento Daqui a pouco eu quero falar com vocês Quanto que eu ganhei No meu primeiro pagamento Mas Não é só isso Eu também comprei Um atirador de teia Tá Eu já tinha esse atirador de teia Que é do Espetacular Homem-Aranha 2 Ele prende aqui com imã Tudo certinho E aí Eu comprei outro da AliExpress Eu confesso que Por ser da AliExpress Eu achei que não fosse ser um atirador de teia tão bom Mas Ele é muito bom E aí chegou esse atirador de teia pra mim Que é do Espetacular Homem-Aranha 1 Que é inclusive a roupa que eu tô trabalhando No projeto atualmente Eu não sei se vocês acompanharam Os vídeos passados Mas a roupa mais recente Que chegou aqui no canal Foi essa que tá aparecendo aí na tela Que é do Espetacular Homem-Aranha 1 E esse daqui é o atirador de teia dessa roupa Então Eu vou tirar esse do Espetacular Homem-Aranha 2 E por incrível que pareça Ele já veio com imã Então se eu quiser usar essa pulseira Que eu já tenho aqui Eu acho que é pulseira Pode chamar Ele encaixa do mesmo jeito Isso é muito legal Ele veio com imã também Caso eu queira colar na roupa Mas como eu já tenho esse adereço aqui É muito mais fácil Eu não sei que tipo de material é esse Moça, você sabe que tipo de material é esse? É um elástico Dizendo a Brenda Ela disse que isso aqui é um elástico É um elástico É um elástico com dois pedaços de imã Se eu não me engano é esse ou não É uma ideia bastante interessante Caso você tenha roupa do Homem-Aranha e tal Simplesmente você vem com o atirador de teia E TANAN Já está aqui Então Veio um par De atirador de teia Eu não lembro quanto é que foi Mas vai estar aparecendo aí na tela O valor de quanto que eu paguei E chegou muito rápido Chegou basicamente no mesmo jeito que o tripé Então está aqui os dois Um do lado do outro Para vocês que gostam de ver esses detalhes Essas coisas assim Do Homem-Aranha Está aqui É muito bem feito Eu gostei Eu fiquei bem satisfeito Olha só os detalhes Parece que realmente tem uma placa de Tem aqueles bagulho eletrônico lá Enfim Essas aí foram as encomendas que eu trouxe lá da China Esse é o atirador de teia E o tripé Depois de tentar arrumar um pouco esse quarto Eu sei ainda Está uma bagunça Tem comida aqui Tem papel de encomenda Meu quarto está uma bagunça Está uma correria Eu estou correndo com os negócios de trabalho É Eu estou pensando em viajar Talvez semana que vem ou na outra Mas isso é um outro assunto Depois eu conto para vocês E se tiver viagem Eu vou gravar tudo Para onde você vai? Eu estou vendo um negócio aí Que vai ser bom para o meu trabalho Mas é qualquer coisa Eu atualizo vocês Eu não sei se a câmera está boa Estou testando o tripé novo Estou com medo de caro Porque é da China Mas a qualidade parece que é boa Então O que acontece Eu não sei se vocês lembram Há muito tempo atrás Eu fiz um vídeo Falando quanto que um canal De 20 mil inscritos E um canal de 200 mil inscritos Recebia Eu gravei esse vídeo com o meu amigo E na época Eu ainda não tinha recebido nada Só que hoje A situação é diferente Eu já recebi Meu primeiro pagamento de YouTube E eu queria compartilhar para vocês Eu fiquei muito feliz Quando eu vi lá a notificação Você bateu a meta de 100 dólares Eu falei Caraca Eu não sei se vocês sabem Mas se você for olhar no canal aí O canal foi criado desde 2015 Eu comecei a postar de verdade em 2019 Tem um ano e pouco A gente já está no final Vai fazer dois anos Que eu tenho esse canal no YouTube E é a primeira vez Que eu recebi um dinheirinho desse YouTube Eu sempre falei Ah você ganha quanto que o YouTube Eu sempre falei Eu nunca ganhei nada Tinha uns dólares lá Só que você não pode pegar esse dinheiro A não ser que você bata a meta de 100 dólares Então realmente Eu nunca tinha recebido nada E aí eu bati essa meta de 100 dólares Eu pensei Com esse dinheiro O que eu vou fazer? Vou comprar McDonald's? Boa ideia Eu pensei que com essa grana no canal Eu sei que é pouco Tipo assim Em dois anos receber 600 reais Não paga nem um pouco o investimento Que eu tive no canal Por exemplo Em um vídeo eu já gastei 150, 200 reais Então né E aí com esses 600 reais Eu estou comprando coisas novas Para investir aqui no canal Por exemplo Esse tripé aqui Eu utilizei o dinheiro que eu ganhei do YouTube Esse atirador de teia Que é coisa do Homem-Aranha Eu também utilizei desses 600 reais Que eu ganhei do YouTube Na verdade você não ganha em real Quando você recebe do YouTube Você recebe em dólar É convertendo Dá 600 e pouquinho E aí mano Eu fiquei muito feliz Porque Não sei Eu não sei explicar a sensação Mas Eu nunca achei que realmente Fosse dar alguma coisa Quando eu comecei o canal E é legal que vê que Deu um dinheirinho Né Assim Não significa que tipo assim Mês que vem Vai vir mais dinheiro Vai vir 600 reais Não Não é assim que funciona Pra você que não sabe A forma de ganhar dinheiro no YouTube É através de Anúncios das visualizações Mas de forma resumida É as visualizações Quando você tem uma quantidade X De visualizações Que vem os seus anúncios Aqueles anúncios que são chatos Ajuda a pessoa que você está assistindo E no caso São esses anúncios que pagam O YouTuber Ou a YouTuber Só que depende muito de visualização Então se eu não gravar Se eu não tiver mais visualização Monetizada Eu não vou ganhar mais dinheiro Ou seja A partir de hoje Zerou ali Já recebi o pagamento Tudo que tinha pra receber do YouTube E os próximos Eu tenho que fazer mais visualização Enfim Eu fiquei muito feliz Com essa notícia Eu queria compartilhar com vocês Que eu recebi meus 130 dolinhos Que eu vou investir aqui no canal Eu vou usar essa grana Pra gravar mais vídeos Então se você tem alguma ideia De vídeo Que precisa comprar Alguma coisa Por exemplo Ah Avelino faz uma tag Tal coisa Ah Não sei o que Entendeu Eu também não entendi Mas vocês são mais criativos Que a maioria dos vídeos Pega os comentários de vocês Enfim Eu só queria compartilhar com vocês Essa conquista Muito legal Muito importante aqui no canal Eu sou muito grato Aos 32 mil inscritos Eu vou me motivar Eu prometo Eu falei no começo do vídeo Que eu tava meio desanimado Pra gravar vídeo Mas independente de número Independente de quantidade De visualizações Eu vou continuar gravando E eu espero que vocês gostem Espero que vocês continuem Acompanhando Deixando o seu like E se inscrevendo No botão vermelho Que tem aqui embaixo E é isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero muito que você tenha gostado Clica no like Se inscreve no canal Pra estar recebendo os próximos vídeos Já falei Em breve eu vou finalizar A roupa do Homem-Aranha Ah, e com esse dinheiro do YouTube Eu também comprei uma roupa do Homem-Aranha Que foi a roupa do Homem-Aranha de ferro Também foi na AliExpress E eu vou fazer um vídeo sobre isso Mais pra frente Mas enfim Valeu Até a próxima E fui!